Em quase 10 cidades dos vales do Mucuri e Jequitionha, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 11 veículos com indícios de adulteração. Os proprietários foram detidos. As apreensões foram registradas nas rodovias que cotam Catuji, Nanuque, Teoflotone, Águas Vermelhas, Almenara, Araçuaí, Itaobim, Jequitionha e Novo Cruzeiro. Durante as operações, os policiais militares rodoviários têm realizado vistorias para identificar as adulterações, de forma que esses veículos irregulares têm que sair de circulação, devem sair. Nos casos de constatação de furto ou roubo, eles serão restituídos aos proprietários, aos donos dos veículos. Belo trabalho, em menos de 20 dias, apreensão de 11 veículos. E como tem furto e roubo de veículos, né? Nossa!